No Brasil chove demais e você está vendo aí o tamanho da tragédia, né? Mas talvez você não saiba, porque nem cabe direito no noticiário brasileiro, com tanta desgraça, que a Europa, bicho, está vivendo uma seca, uma seca enorme. Na Inglaterra, os caras estão racionando comida. Você não pode entrar no supermercado lá e comprar mais do que uma determinada cota. É sério. Vamos lá, vamos falar da Europa? Não que nós não tenhamos nossos problemas aqui. A fonte a qual recorrerei é a Euronews. Será que vai ser em português de Portugal? Sudoeste de França. É em português de Portugal, a informação. Em vários locais parece que estamos em pleno verão. Multiplicam-se reservatórios vazios que testemunham a falta de chuva. A meio do inverno não se registra precipitação há cerca de um mês. Uma situação sem precedentes, diz o Instituto Meteorológico francês. Em Itália, o rio Pó e o lago de Garda, junto a Verona, apresentam também níveis típicos de meses bem mais tardios no ano. Os alertas estendem-se pelo sul da Europa até à Turquia. O que é inútil, na verdade, é a recorrência desses eventos, porque nós experimentamos, como você sabe, uma enorme drought já há um ano, e uma outra em 2018. Então é isso aí, está vendo? Ah, mas já teve seca na Europa. Não, já teve seca na Europa. Agora, teve duas secas do porte dessa de 22 seguidas, no espaço aí de uma Copa do Mundo, uma em 2018, outra em 2022. Então, assim, quando a gente falar, os desastres naturais estão ficando mais frequentes. Não é uma opinião. Não é uma opinião. É só para olhar o registro pluviométrico aí da costa brasileira. É só olhar o registro pluviométrico da Europa. É só olhar para furacão nos Estados Unidos. Não está muito difícil de perceber. Mas eu sou só o doidão do YouTube. Vamos ouvir o especialista Neuronews. E o que é realmente imprecedente é, é verdadeiramente, esse patrão de recorrência. As próximas semanas são, por isso, cruciais. No norte de Itália, estão bem presentes as consequências devastadoras que o último verão... Ah, olha lá. Então, a Itália já está com um problema para colher arroz. Na Espanha, o prejuízo da agricultura é brutal, é muito maior. E são os prejuízos causados na Espanha que geram desabastecimento, por exemplo, na Inglaterra. Já vamos entender isso direitinho. ...teve sobre a produção de arroz. Há medidas em curso para tentar reverter a situação. Os episódios de ceias que vão ocorrendo podem, por isso, ser enganadores. Muito bem. Eu olho para essas imagens, sabe, e fico lembrando da campanha Faça xixi no banho. Lembra disso? Pessoal dizendo que a gente ia salvar o mundo fazendo xixi no ralo para economizar na descarga. Bobagem, né, cara? Aí, enquanto a gente faz xixi no ralo, a indústria usa água do jeito que quer. A Coca-Cola seca manancial em Minas Gerais. A Nestlé diz que a água não deve ser um direito universal. Não é assim, né? Tem um problema estrutural para resolver. Entendeu? Tem um problema estrutural que precisamos resolver na maneira como nos organizamos social e economicamente para poder lidar com esses desastres. Não é fazendo xixi no banho, tá, querido? Legal que você ajuda o mundo, que você acha uma solução individual. Mas você não vai... Não é que isso alivia a sua consciência. Muito bom. Legal. Mas não vai salvar o mundo. Vamos seguir aqui com a... Diga, Nerson. Diga. Eu acho que cabe até colocar na hora do corte o nosso querido comercial da Nestlé ou da Coca. No final vai ter. Você vai ver. No final vai ter. Vamos aqui com a CNN para entender o principal, que é o racionamento no Reino Unido. Acho que é o que chama mais a nossa atenção, né, Anderson? Vamos ver aqui, ó. CNN Brasil. Vamos agora de Américo Martins, porque no Reino Unido os supermercados começaram a limitar a compra de alimentos, como frutas, vegetais. Se você for até lá fazer compra, você tem um limite. E o motivo é o mau tempo, que simplesmente devastou produções na Espanha e também em partes da África. Direto de Londres, então, temos ele, Américo Martins. Como é que tem sido isso, Américo? O pessoal chega no supermercado, ó, hoje somente três batatas. Não, peraí. O Américo em Londres podia subir num telhado, que nem aí os Scamparini, para mostrar a cidade aí para a gente. Não adianta estar em Londres, daí mostrar o cantinho dele lá. Quero ver Londres, pô. Esse que é o certo. É subir no telhado. Aí o Scamparini já ensinou gerações de jornalistas isso. Ô, Américo. Você pode pegar duas cenouras, vai com Deus e volte outro dia. Como é que o pessoal está estabelecendo essas regras? Oi, Elisa. É exatamente assim, sabia? Você vai no supermercado e tem alguns produtos, tomates, pepinos, brócolis, que eu adoro, inclusive, e você vai lá e você só pode comprar uma quantidade limitada, às vezes dois ou três itens apenas. Isso nos principais supermercados aqui do país. Então, vamos imaginar essa situação. O Reino Unido hoje é a sexta maior economia do mundo, tem uma inflação muito alta nesse momento, as pessoas já estão pouco satisfeitas com essa questão e vão no supermercado tentar comprar o seu tomate e não conseguem levar tudo o que eles precisam. Tá, chega, chega. Já deu para entender, né? Você está entendendo a gravidade da situação? Chuva pra caramba aqui no Brasil. Na Europa, uma seca desgraçada. E a sexta maior economia do mundo, cara, na sexta maior economia do mundo, você não pode levar mais que duas cenouras do supermercado. Que coisa. Anderson, quando eu coloco as coisas na perspectiva histórica, tudo começa a parecer mais doido ainda. Porque a Inglaterra teve um império gigantesco, cara. É verdade, explorou, escravizou, matou pelo mundo inteiro, cara. Aí fez todo esse império, viu esse império murchar e agora o próprio povo, cara, depois de foder com o mundo inteiro, não consegue comer duas cenouras. Anderson, do céu, tem alguma coisa muito errada nesse mundo, meu companheiro? Primeiro, muito, muito errado. E começa que é o seguinte, tem uma matéria do Brasil de fato que tem uma pessoa que eu não sei se eu peço desculpa se eu errar a pronúncia, é o Nihat Zal, ele é da Agência Ambiental Europeia, EIA, né? Ele diz que, sim, existe uma seca, mas o grande problema é a quantidade de água que se tira do sistema. Simples assim. Porque o que a gente está dizendo aqui é, tudo bem, pode-se ter uma seca, mas a questão é como se utiliza a água que se tem. Porque enquanto, voltando lá do que o Álvaro diz, tem que fazer xixi tomando banho, tem máquina e maquinários que lavam peças, que utilizam água, e aí a questão é essa, que eu não vi na matéria. E aí ficou uma questão de só, coitadinhos, a sexta economia do mundo não pode comer mais que tanto de legume e verdura. É mais do que isso. Porque esse mesmo país que saqueou, principalmente o continente africano e indiano, é o país que pega todo esse consumo, esses bens desses países, e fica utilizando para revender, pega esse pessoal escravizado de África, de Índia, e aí põe lá para trabalhar para baixo custo. E aí a gente tem que... É lógico, a gente quer que as pessoas se alimentem bem, mas a grande questão aqui é que eles fazem parte do problema. E aí quem é que vai vir com a solução? Normalmente devem ver essas ideias mirabolantes. Ah, eu faço xixi enquanto eu tomo banho. Mas a gente tem que discutir o quanto de consumo de água não é só para o residente, é para as grandes empresas, como a gente tem nos nossos comerciais aqui. Essa é, para mim, a grande questão que a gente tem que tratar. E eles não querem tratar e vão pôr a culpa aonde? Na natureza. É sempre assim. Põe a culpa na natureza e não na estrutura da governabilidade, que é desastrosa. Não, é um desastroso não de errado, porque tudo isso é pensado. É um desastroso de capitalismo no último nível de secar todos os insumos naturais do país e do planeta, né? Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo. É verdade. Mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa, agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, se não a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes. Jamais. A Nestlé tem 2 mil produtos. São 2 mil marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.